Música Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, bom dia, boa tarde, boa noite, André José mais uma vez com vocês Pessoal, foi feita uma pesquisa, uma pesquisa de opinião pública sobre a indústria da multa E uma parcela da população acha que realmente existe essa indústria da multa Mas os números que vocês vão ver a seguir aí, eles também demonstram que uma boa parcela também é contra a retirada dos radares Vejam os números da pesquisa e no final eu volto aí para fazer mais um comentário Por dois motivos diferentes, a maioria dos brasileiros acredita que existe uma indústria da multa Nas rodovias de todo o país Isso foi o que apontou uma pesquisa de opinião da CNT-MDA divulgada nesta última segunda-feira Perguntado se essa indústria existe, 32,1 disseram que sim Pois os radares são utilizados principalmente para arrecadar e não para educar os motoristas Outros 21,5 concordam que há a tal de indústria Porque há radares demais instalados sem estudos técnicos que o justifiquem E entre os que afirmaram não haver uma indústria da multa 20,1 dizem que os radares são importantes para reduzir o número de acidentes Outros 12,8 afirmaram que só são multados motoristas com excesso de velocidade E as parcelas somadas representam 32,9 dos entrevistados E apesar da maioria achar que existe uma indústria da multa A maior parte dos entrevistados é contra a proibição dos radares móveis Aqueles operados diretamente por policiais rodoviários A pesquisa perguntou se esses equipamentos deveriam ter o uso proibido E 46,6% afirmaram que não Pois apenas motoristas com excesso de velocidade são multados E apesar da maioria achar que existe uma indústria da multa A maior parte dos entrevistados é contra a proibição dos radares móveis Aqueles operados diretamente por policiais rodoviários A pesquisa perguntou se esses equipamentos deveriam ter o uso proibido E 46,6% afirmaram que não Pois apenas motoristas com excesso de velocidade são multados Por outro lado, 36,6% apoiam uma proibição dos radares móveis Porque eles são usados apenas para multar e arrecadar E os que não demonstraram posição favorável nem contrária nem a proibição Somaram 12,2% Enquanto 5,6% não souberam avaliar E como vocês bem sabem, meus amigos O assunto esteve em alta no governo federal Tanto que o presidente Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro sinalizou mais de uma vez Para a fatia de motoristas insatisfeitas com os radares Pois bem, meus amigos Essa pesquisa foi realizada entre os dias 22 e 25 de agosto Ela foi encomendada pela Confederação Nacional dos Transportes Mas eu gostaria de saber mesmo Era a opinião de vocês Vocês aqui que são inscritos, visitantes Os que acompanham o canal Que estão diretamente ligados ao transporte Seja ele de passageiros, de carga Os próprios motoristas de carro pequeno Motociclistas O que acham da pesquisa E o que acham sobre a indústria da multa Que todos nós sabemos que realmente existe Quero agradecer também a todos que assistiram o vídeo Se você não for inscrito Se inscreva no nosso canal Deixe o seu like Deixe o seu comentário também Um abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau